É um add, é mentira, não é add não, tá? Montenando é bré pelos 23, Jordano é bré pelos 14, alebré pelos 4, lança um comentário do Liminha aí. Ô Gal, o Alanzão tá jogando demais, Gal, tá? Falou pra gente que vai trazer o Major, e Gal, próximo lá, Alanzão vai dar bala, viu? Pô, não fiquei em primeiro, jogo mal feito da porra, mano.